Fala galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui com vocês e vamos mostrar, galera, déjà vu aqui em duplicidade, mano, 4 ataques, segue comigo, vocês vão ver que top que foi, mano, então, começando aqui, o primeiro ataque galera, olha aqui, foi o Abram, 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 Abram Lincoln, não, é Abram Junior, e olha só galera, essa base aqui, para muitos que não conhecem, ela é de dois núcleos, um núcleo está aqui e o outro núcleo está aqui, mas eles estão ligados por esse monte de gerador que está protegido aqui, né, por, tanto pelo, essa bagaça aqui, tanto pelos aquecedor, pelos fogareiros, né, e também por um monte de LF, mas os caras tem uma estratégia muito top aqui para derrubar isso aqui em 4 ataques, então, bora lá, vamos começar aqui, ele já começou a limpeza ali galera, cara, se desse para derrubar isso aqui em menos ataques, seria muito mais massa, mas, né, 4 ataques está bom, porque cara, é muito escudo mano, muito escudo cara, eu não sei quanto escudo essa porra que tem cara, mas é todos gerador nível 3, com, enquanto ele está vindo ali galera, com as estátuas aqui ó, brilhando a 297% de dano, tá, e a outra estátua eu não achei ainda não, mas eu já acho ela, mas subindo a montanha sem fazer manha, acompanhando aqui o ataque dele, cara, por um, olha, se passasse um pouco mais perto, pegava, mas não pegou não, é, se lascou, é porque esse aqui galera, pega debaixo da fumaça, só para vocês entenderem, né, para quem não conhece, olha lá, ele já jogou um choque antes dele despertar ali galera, porque se despertar, louco, ele torra tudo na hora, não sobra nada, olha lá, ele mais uma vez paralisou ali galera, porque não ia dar mano, e olha, e olha só, aí, pegou, 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 ele vai ter que limpar um pouquinho ali galera, aí, só um minutinho, ele vai limpar, ele vai limpar, e vai limpar, e vai limpar, aguenta aí galera, aguenta aí, galera, continuando o ataque aqui, cara, lá vem o foguetinho louco, mas bem louco mesmo, deixa eu ver se está vindo alguma aqui, ó, mas não, ó, está vindo na rajada aqui, ó, para pegar a zuca, mas ele errou, né, mas tudo bem, olha aí galera, então agora começou ali a zuca a mirar diretamente, cara, mas mano, eu vou até dar uma acelerada aqui, porque são dois minutos disparando aqui galera, contra esse núcleo insano louco, aí você acha que termina com os geradores, não, não termina com os geradores não, fica vendo, fica vendo aqui que vai explodir daqui a pouco, olha lá, ó, nós acelerou aqui, ó, né, velocidade 4, opa, ó, câmera lenta, só para vocês verem, ó, o que vai acontecer com a vida do gerador lá, ó, caiu para a metade, mano, caiu para a metade, você acha que é brincadeira o negócio aqui? Então, a estratégia aqui é muito doida, mano, mas olha aí galera, foi o ataque extraordinário aqui em déjà vu, cara, um núcleo já foi para o Belé Léo, mas nós esperamos muito mais para esse aqui, cara, esse aqui, olha a porrada, elimina na subida que tem, mano, não é fácil não, não é fácil não, olha aí galera, ele está deixando, eixe Maria, ele está deixando ali, as zucas descer devagarzinho, ele limpou aqui alguma coisa, não limpou nada ainda, mano, não limpou nada, e acabou o tempo, acabou, vamos lá então galera, vamos para o próximo ataque aqui em déjà vu, bora lá, vamos ver aqui, déjà vu foi aqui, o outro foi aqui galera, então vamos ver aqui o próximo ataque, o problema maior galera, desse ataque aqui, é a subida, mano, porque se o outro tivesse alguma energia para jogar aqui, limpar um pouco as minas, já tinha melhorado para caramba, mano, mas não tinha, o que que ele vai fazer aqui, mano, ah, ele vai tirar esse LF, vai, ele vai tirar esse LF aqui, mano, ah, ele pega lá na praia, mano, daí tem que arrancar mesmo, tem que arrancar mesmo, ali ó, cara do céu, subendo da montanha sem fazer manha, olha aí galera, o próximo ataque lá naquele LF, ah, você vai passar por cima das minas, vai passar por cima das minas, vai, bu, 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 parou-se do rio, e parou na tampa ali louco, Olha lá, olha lá, olha lá Mirou, nós morreu Foi importante, galera, que ele conseguiu tirar aquele LF ali Esse outro aqui atrapalha? Não, não atrapalha, mano E aqui, galera, ele tá utilizando os bombardeiros, mano É isso mesmo, ele tá utilizando os bombardeiros Pra atirar aqui, ó, da saída aqui, né, mano? Olha, bem aqui onde ia subir, louco Aí não dá certo, né? Olha lá, galera, então agora ele vai Vai soltar as zucas e lá vem, olha lá, o agarrador O agarrador vai pegar cada um deles Bom, galera, aqui a saída ele já fez a limpa Tá bom demais, não precisa muito mais que isso Mas os bombardeiros, cara, tá sendo uma mão na roda Pra essas saídas aqui, galera Até pra limpeza, cara Os carinhas tão sendo muito bons Então ele jogou ali barragem, mano Limpou ali algumas minas E acabou o ataque dele, né? Então vamos pro próximo ataque, galera, que vai mostrar aqui pra vocês A estratégia do Pessoar Cadê aqui? Aqui, Deja Vu Daí depois veio a estratégia Deja Vu de novo Né, então Bora lá Vamos ver aqui o que ele vai inventar aqui, mano Lá, lá A barragem foi aqui, mano As outras barragens que eu não vi passando por cima Porque tava acima da minha cabeça Eu não vi Né, então tá aí limpando Os LFs desse lado aqui E depois ele vai soltar os bombardeiros novamente Provavelmente Pra poder pegar energia e soltar Se liberar ali, mano Vamos ver O que ele vai fazer? Vamos lá Tá vindo a Zucas mesmo, né? Tá vindo a Zucas Zucinhas Oi, Zucinhas Vamos lá Onde que ele vai, mano? Onde que ele vai? Ele vai subir na montanha Sem fazer manha Lá vem Brick junto Acabou agarrador Tchau, tchau Agarrador Não tem mais nada pra vocês Mano Mano Ele vai subir E a Brick que vai limpar? É isso mesmo que eu tô vendo? É isso mesmo que eu tô vendo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meu pai Ai meu pai Eu não vi esse ataque ainda, galera Ih, toro, 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 toro Ah, isso aí, galera Ele tem que limpar a subida ali também Que se não Vai torrar as Zucas, né? Como que ele vai soltar choque na subida, né, mano? E agora? E agora, mano? E agora? Soltou ali as criaturas Limpou um punhadão de mina E ainda tem mais dois ainda, galera Na subida ali, ó Pra eliminar, mano Tem mais dois aqui Daí lá o terceiro ali em cima Pô, mano Eu cortei o ataque do cara Faltava ainda mais segundos ali Caramba mesmo, viu? Tinha 50 segundos o ataque dele Vamos lá Vamos dar uma acelerada bem rapidona aqui, galera Vamos ver aqui Pode parar O que aconteceu agora? Deixa eu ver aqui Olha aí, galera Então agora, galera Ele vai jogar mais umas criaturas aqui Pra limpar aqui em cima, mano Uou! Cara, ele conseguiu limpar bastante ali, galera Mas, cara Tem dois aqui ainda na subida, mano Tem 37 segundos Ele tem tropa ainda O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Vamos dar uma acelerada aqui Ihihi Você vai ver esse monte de negocinho Girando, girando, girando Girando, girando, girando E acabou! Acabou, galera Então vamos ver aqui O próximo ataque Foi aqui Deja vu Papapá Deja vu Papapá Cara, você acha que é só simples, cara Você pegar aqui E subir com as zucas ali Mas não dá, mano Não dá Os caras tem que subir Tem que cuidar Dessas duas birossas aqui Na hora da subida E tem um terceiro Pra ferrar com a tua vida Será que ele vai Destruir ali primeiro? Ou ele já vai subir direto? Essa é uma pergunta Que não se cala E nós vamos ver aqui Subindo a montanha Sem fazer manha Nós já sabemos Como que é subir Vamos dar uma acelerada Aqui, então Olha aí Subiu, 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 subiu Olha lá, galera Jogou o choque Limpou as minas Nossa, que esticada, louco Olha a outra esticada ali Olha ali Meu pai amado Olha lá, galera Ele conseguiu subir Fechou o pacote Agora ele vai fazer ali A limpeza, mano Ixi, caramba Não deixa torrar, não Ixi, quase Cara Ô, meu pai amado Mas, mano Ele não tem energia Pra ir pra lá Pra arrancar esse ganhambu, mano Não Não adianta, mano Olha lá O ganhambu Vai pegar todas de uma vez Não adianta Por isso que não derrubou, mano Porque ficou aquele Marçoado Aquele ganhambu ali Nós vamos acelerar aqui Pra Nível 4 De aceleramento Mas aí, ó Uma zuca de cada vez Né? Indo pro Beleleu, mano Mas no próximo ataque Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Olha aqui Vamos lá Olha o nome do cara Destripador As zucas aqui Vindo, então Galera, olha lá Juntou todas as zucas Cadê a Brick? Brick vindo Imagina se o ganhambu Pega a Brick, mano Era um abraço pro ataque A gente tinha acabado Não tinha não, né? Sobrava zucas Olha, ó Subindo a montanha Sem fazer manha Olha a Brick Aceleradona, né? Jogou o choque Aí Passou ali De fininho Do ladinho Jogou mais um choque Ainda Pra garantir O sucesso Da missão E olha lá, galera Quem que tá atrapalhando De novo? Né? O canhambu O canhambu Tá ali De novo Atrapalhando A repimboca Da parafuseta, né? Vamos dar mais Uma acelerada aqui Porque meu Pai amado Que vai demorar Uma eternidade Cara É muita vida Pra tirar Desse negócio Aqui, mano Olha lá Acabou Foi o gerador Pro Beneléu, mano E aqui agora Começa A vida do núcleo Se esvairar Né? Indo e bora E vai embora E vai embora E... BUM Finalizado aqui, galera Pra vocês Aqui Deja vu Essa base Chatíssima De atacar, mano Não tem outro jeito A maioria das vezes São quatro ataques Mesmo, cara Mas, cara Muito bacana Muito show de bola Os ataques do pessoal aqui Vale a pena, galera Vocês pegarem essas dicas aí Quem tá atacando duplicidade Né? E levando a sério Aí, ó Tá aí o pessoal Que tá Me buscando aqui Pra trazer pra vocês Conteúdo Dessas bases aqui Fortíssimas Beleza? Então ficamos por aqui Um abraço a todos E... BUM E, ó Viva 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 Viva